É não, Tia Nessa! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Pra diversão começar, vamos contar até 3! 1, 2 e 3! Oi, oi, amiguinhos! Aqui quem fala é a Tia Nessa! Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora! Deixe o seu like e ative o sininho! E compartilhe com todos os seus amiguinhos! Pra me ajudar a chegar aos mil inscritos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E ativar o sininho pra ver mais vídeos! Não esquece! É não, Tia Nessa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!